É o JK, boladão, balão, balão Volto com redes que é o barra da tropa O brega funk vai dominar o mundo É o Biel acelerado MC Bela, vou ter rodelas Meu time tá formado, a cara do enquadro Chamei com a turna e feita, revoada no barraco Nós de ciclone tá ligado, incomoda Vou dar pancada forte na rabeta da gostosa Eu vou batendo forte na xereca da fogosa Na tora, toma Ele todo ciclonado, bigode todo trajado Maquinista do enquadro, vou sentando pra caralho Piloto de fogo, é bate forte na minha bunda Vou jogando na sua cara, vem bandido, me machuca Vem bandido, vem bandido, vem bandido, me machuca Vou jogando na sua cara, vem bandido, me machuca Me dá soco, 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 soco na costela E dá pá, dá pá, dá pá, dá pá, dá pá na minha bunda Então fica de quatro, que parinho te machuca Vá, dá, bunda Vem bandido, vem bandido, vem bandido, me machuca Vou jogando na sua cara, vem bandido, me machuca Me dá soco, 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 soco na costela E dá pá, dá pá, dá pá na minha bunda Aca, 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 subito Que, que, que golaça Meu, meu, meu time tá formado A cara do enquadro Chamei com a turna e feita, revoada no barraco Nós de ciclone tá ligado, incomoda Vou dar pancada forte na rabetada gostosa Eu vou batendo forte na xereca da fogosa Na tora, toma Eu peguei pele todo ciclonado, bigode todo trajado Maquinista do enquadro, vou sentando pra caralho Piloto de fogo, abate forte na minha bunda Vou jogando na sua cara, vem bandido, me machuca Vem bandido, vem bandido, vem bandido, me machuca Vou jogando na sua cara, vem bandido, me machuca Me dá soco, 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 soco na costela E tá pan, da pan, da pan, da pan, da pan na minha bunda Então fica de 4 que pariu, te machuca Vá, vá, bunda Vem bandido, vem bandido, vem bandido, me machuca Vou jogando na sua cara, vem bandido, me machuca Me dá soco, 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 soco na costela E tá pan, da pan, da pan, da pan na minha bunda Aca, 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 aca zubíts Que, que, que golaço Tchau, tchau